Item 14, processos 48.5151.10.2011.14 Pedido de reconsideração interposto pela empresa Muxfeld Marim e Companhia Limitada em face da resolução homologatória 1.302 de 2012 que homologou as tarifas de fornecimento de energia, as tarifas do sistema de distribuição e fixou o valor anual da taxa de fiscalização de serviços de energia referentes à concessionária. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni. Senhor diretor, esse processo é oriundo de uma série de processos que estamos deliberando aqui no colegiado portanto não vou ler o relatório. Isso aqui diz respeito àquela discussão em que a resolução 206, uma resolução normativa da ANEL estabeleceu a abertura tarifária em tarifa de energia e aturde e aplicou o desconto em cada um desses componentes tarifários entretanto em aderência ao que dispõe o decreto 4541 de 2002 a previsão do desconto é apenas na TURG e não na TE portanto a empresa suprida, no caso aqui a Muxfeld, ela deve devolver um valor à sua supridora devido a um desconto que foi aplicado na TE e um desconto que foi classificado como indevido É o relatório Procuradoria Bem, observando aqui os autos eu vi que a Procuradoria se manifestou por meio do parecer número 458 de 2012 no qual se apegou a um erro de procedimento e por essa razão opina pelo conhecimento e provimento do recurso por entender que houve ofensa ao princípio do contraditório e pela defesa em razão de não ter havido abertura de espaço para manifestação pela Muxfeld Faço a leitura do voto que é um pedido de reconsideração e atende os critérios de admissibilidade Destaca-se que o argumento semelhante ao apresentado pela Muxfeld e a energia foram analisados pela diretoria colegiada recentemente no pedreiro da Hidropan Passa-se então a análise do pedido de reconsideração da Muxfeld quanto ao argumento de que não foi observado contraditória e ampla defesa pois a ANEL efetuou o lançamento de dívida relativa às tarifas sem sequer notificar da oportunidade da requerente manifestar-se após um devido estudo técnico A gente destaca aqui o voto condutor do despacho 3535 for da Hidropan Nesse voto ficou consignado que a suspensão da aplicação do efeito da resolução 243 para a reavaliação da razoabilidade econômica da retroatividade sucedeu em favor dos próprios consumidores da concessionária Tal razoabilidade não diz respeito ao mérito do encontro de contas entre consumidores da suprida e da supridora mas sim a modulação dos efeitos desse encontro de contas de modo a diminuir os impactos decorrentes considerando a capacidade de pagamento desses consumidores Dessa forma, a diretoria concluiu não ser razoável aceitar que o tratamento regulatório ou cuidado usado na aplicação da Dorma pudesse ser utilizado como argumento para questionar a legalidade e a legitimidade da decisão que considerou o passivo gerado no cálculo do registro tarifário Passivo oriundo do desconto na TE Admitido argumento seria afirmar que teria sido mais acertada a decisão de aplicar a resolução 243-2006 sem modulação de seus efeitos sem preocupação com os impactos nos consumidores afetados o que não seria razoável A diretoria revelou que o processo tarifário tal como regulamentado pela ANEL é aberto à participação da sociedade e de todos os interessados tal princípio é levado ao extremo na agência sendo limitado apenas por condições materiais e temporais que impõem corte no processo dialético de formação da vontade da administração para que enfim alguma decisão possa ser tomada e os argumentos da recorrente sobre o assunto foram recebidos em mais de uma ocasião nessa agência no primeiro momento houve manifestação da empresa antes da aprovação da decisão questionada posteriormente quando a interposição do recurso da Muxfeld teve oportunidade para esclarecer seu ponto de vista e recolocar sua pretensão diante do atendimento da questão assim entendemos que não há que se falar em inobservância ao contraditório e à ampla defesa quando um dos pontos em discussão dentre os muitos discutidos especialmente no complexo processo tarifário não foi desenvolvido tal como esperado pelos agentes envolvidos o que se discute ao tempo que for disponibilizado para manifestação prévia do agente sendo inequívoco que a manifestação ocorrera previamente à decisão entendemos portanto que não houve cerceamento de defesa da Mux nem obstrução ao contraditório ademais não se espera que nova informação possa ser exarada aos autos de modo a alterar o entendimento já sedimentado nessa agência já aplicado em outras oito concessionárias aqui é oito porque semana passada teve uma de minha relatoria de que o passivo de que trata a resolução 243 deve ser devolvido então está praticamente sendo alimentado esse entendimento senhores diretores logo passo direto ao dispositivo de voto diante dessa análise considerando que consta o processo 48.500.0051.10.2011.14 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Mux em face da resolução homologatória 1.302 que homologou o reajuste tarifário anual de 2012 da concessionária para no mérito negar-lhe provimento ao voto que é em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator o diretor decidiu por conhecer do pedido de consideração interposto pela Mux Féu de Mux Energia em face da resolução homologatória 1.302 de 26 de junho de 2012 que homologou o reajuste tarifário anual de 2012 da concessionária para no mérito negar-lhe provimento